Música Galera, beleza? Aqui é o Hello Brian e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu estou trazendo uma mini microsérie que se chama Naufragos E é um mapa que... um mapa eu acho que é de aventura, não sei, não faço a mínima ideia Mas infelizmente não tem criador, infelizmente mesmo Senão eu tenho umas praquinhas aqui E vamos lá, vamos começar E eu estava dando, tipo, umas olhadas aqui Achei todas essas bagaços aqui Olha esse aqui Bem, aqui não tem essas, ó Muito bom, olha aí porque É, mais um beijos, beijos, beijos Vamos lá Já tem alguma coisa, gente, já tem alguma coisa Vocês param muita pelona Tem o que? Vixe, fiado, nossa senhora Ó, eu sei que é pra cá Da antes que eu baixei o mapa, eu tinha um aplicativo chamado TK Se vocês precisarem, vai ter um link aí na descrição pra vocês baixarem Mas eu vou deixar o link do mapa Que vão estar com... Ô, pree, ô, pree, eu tô vendo Opa, uó, 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 uó Paredão, paredão De pedra, assim E pfff Caiu Ô, pree, eu tô vendo alguma coisa boa ali Tô vendo ali, ó Ali também tem alguma coisa boa Ah, não dá pra bater Aqui, ó Não acho que eu tô bem aqui Aqui, assim Pô, beleza Deixa eu ver Esse mapa tem umas partes meio bugadinha Que é preto Ah, não, é madeira Hum Eu acho que o cara até esqueci Ela ainda tá passando Puxi Puxi Tipo assim Puxi Ó, esse negócio aqui tá bugado Não é um buraco Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu sei que é ruim Eu sei que eu não gosto disso Opa, por que que não tá assim? Ih, travou Travou? Não, voltou Ó Aqui Travar Isso, vamos lá Se travar aí Foi mal aí Porque Meu Minecraft Não sei por que Tô travando Sempre Eu Puxi Essa aqui É normal E não trava Quando eu tiro o bloco E assim Não trava Algumas partes Tá bugada Mas Deve ser um mapa Muito antigo Eu acho Com certeza Não deve ser um mapa Tão novo Assim não Porque Tá bugada Assim Mas Isso é uma minissérie Também Minissérie Eu vou colocar Sempre esses mapas Pra trazer Quando tiver nada Assim Quando tiver Sempre que der Eu vou gravar Postar Postar por aí Não sei Vai que Vai que Torne mais Diário Que Mais Não sei Vou ver Quando que eu vou postar Não sei Vamos lá É muita coisa Vamos expor Orangas Esqueci de pegar uns Brarquinhos Pra poder Explorar Sei que mais fácil Mas tá bom, né Eu sei que tá travando Isso aqui é uma ilha A Ao redor Por esses Negócio Aqui Opa Que isso Uma lã Duas lances Eu vou pegar essa lã Pra der cama E travou Eu vou pegar madeira Só porque Eu tô meio fortinho Não sei O cara Eu vou pegar Porque Eu vou pegar E aproveito Deixar continuar De lag É lag Tá lag Parou É Meu sorra Não é muito bom Para essas coisas Eu estou vendo Nossa E vocês podem perceber Que eu tô com o build 5 Sei que já sei o oficial Já Mas esse mapa Eu só consigo Não consigo jogar ele Com o oficial Eu baixei de novo Fiz tudo Negócio A coisa Mas eu não consegui Jogar Não sei porque Só com o build 5 Eu consigo jogar Não faço a menor ideia Do que tem de errado Eu entro Tipo Eu entro no mundo Já sai E fecha Minecraft É Então vocês vão ver Esse negocinho Em cima de build 5 E Como se podem ver Não tem sido Então foi O cara construiu Esse mapa Do zero Literalmente O lag E Acho muito foda Muito foda Esse cara construiu Né Vamos ver Ó Eu estou vendo Alguma coisa Eu estou vendo Não sei o que é Fazer um bugzinho Ô Pre Ô Prá na cama Vai É bug Que susto Que susto Ai Que susto Boa Bramei aqui Esse filme lá Vem Vamos lá Vamos lá Que isso Eu quero Entradas Vem Tem um baú bugado Aqui Vem Vem Vamos ver Se quer Eu quero Fazer uma coisa Linha Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Ah não tem nada Se vamo Vou cair de novo Aqui Opa Acabou Que bugado Ó O bug Ó O bug Ó Os bug É o bug É os bug Desse mapa louco Vamos lá E vamos lá Explorar Esse aí Meu Deus Vou explorar esse tempo aqui Isso Eu estou achando Eu só acho Que esse aqui Foi É Convertido Do PC Pro Minecraft Aqui Não sei se vocês assistem Pena XCM Mas Ele fez uma Uma série Isso aqui Lá no começo Do canal dele Quando Eu Não Mais ou menos Ele travou Ele fez uma série Não sei Ele não A playlist dele Não está no canal dele Se for lá Procura Naufragos 3 É o nome da série Meu Deus Ih Vai mudar Ah não Peraí É o parkour Eita Eita parkour Eu não tenho picareta De vídeo Feito Meu negócio Aí Que é parkour Ih Eu sei Eu sei que Tinha um problema Com aqui Ó Fazer madeira Muita madeira 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 Esse é por causa Que tá renderizando o mapa Que eu não joguei Tipo eu não andei pelo mapa Tem que ser Isso E eu acho que eu tô indo pelo lugar errado Mas Oi que lag Não é lag Para com esse lag Não já tá bom Não é lag Dessa vez Isso Que sim O que é isso É um vrido 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 É novo Vai ser a única madeira Que eu tenho Pra fazer esse negócio aqui Ó Tem alguma coisa aqui Vamos lá Vamos esperar Isso aqui Ó Só tem ideia Quando eu tô gravando aqui Só Epa Eita 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 Isso aí Eu não Não vou tá me preocupando muito com recursos As coisas É uma Só pra explorar isso aqui Vai Travar Deixa eu fazer uma picareta aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Vou pegar umas predas Ali embaixo Peraí Vamos aproveitar E explorar Esse negócio aqui Ali Sobe Que eu tinha visto Eu lembro Que aqui Tinha umas placas Aqui em cima Pra seguir essas lá Esse mapa Tá bugado Certeza Certeza Passado do PC Vê esse aqui Não pode ser Eu já fiz isso uma vez Não Ai Ai Eu já fiz isso uma vez Já E fica tudo bugadinho Isso mesmo Travendo Não consegue quebrar Muito bloco Eu não consigo quebrar aqui Porque ele já carregou Essa parte Ó Opa Vamos por aqui Legal Eu acho Não sei Ó Fuoro 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 Vamos explorar Essa bagaço Aqui Isso aí Ó Lápis azul Lápis azul Claro Lápis azul Dê pra ferro Deixa eu ver ai meu deus vamos lá vamos pegar um zairinho só para ter uma careta de uma gold pickaxe meu deus não deixa aqui um crafite o que está acontecendo? crafite, tudo obrigado o lag é até de fazer as coisas aqui 1, 2, 3 vamos tirar esse ar vamos derreter aqui ai vamos lá vamos lá um airinho um airinho vamos comer até agora eu não vi mó bilinho será que não spawna? outro airinho um airinho vai ai foi não não quero vim aqui mais humm vesti aqui nunca fiz parte sai 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 porque ai não quero mais você acha que eu queria só? agora vamos agora vamos pra pegar um bloquinho aqui eu não quero não queria eu ter que usar madeira ai meu deus do céu está pegando fogo bicho está lagando bicho está lagando eu vi um creeper não é creeper não é lag não tem toche não tem toche eu vou ter que procurar carvão e cai na lava eita eita ai eu lembro que tinha alguma coisa aqui eu sei que tem alguma coisa aqui hein e eu sei é lag carregando essa parte aqui hein galera vamos lá vamos lá demora eu sei que tem coisas escondidas aqui vamos ver se consigo encaixar vamos ver se tem se tipo não tiver nada ai mais uma travada não não faz isso não não nem em cima nem em cima humm agora mais breda travou que pode ai ai estamos longe ainda eu não quero ir pelago porque ir pelago é mais fácil de cair não sou bom em fazer essas coisas vai vamos lá vamos lá isso 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 peraí aqui não não eita eita nunca mais sabia disso também eita 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 vamos lá ai opa não tem nada agora tem um bloquinho aqui ai não faz isso comigo não acabou de ir lá só isso é galera eu acho que não vai ter nada por aqui mesmo vou pegar uns bloquinho aqui uns bloquinho aqui uns tijolinhos um sobre vamos acabar pra cima né ai já chegou na superfície né iiii que coisa louca que bom pensei que ia acabar a eternidade pra chegar aqui vamos lá eu não quero minério opa ah isso aqui é a entrada galera eu sei mais ou menos tudo que tem aqui mais ou menos não esse loot tudo que tem aqui em cima ou que tem mesmo que eu já assisti acelerado venon ai que parte bugada eu assisti a série dele lá eu sei se vocês já assistiram com certeza vocês já assistiram mas comenta em baixo né vai que se vocês já assistiram já 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 sei né recomendo muito vocês assistirem é que é muito muito bom muito boa tipo a super humanas tava bem no comecinho assim não sei não tinha nem 200 mil acho 200 mil inscritos não faço a menor ideia eu sei que faz tempo acho que foi 2012 não ah 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 bugado não 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 me ai ta bugando não sei o que ta fazendo isso agora ta ro eu acho que não da pra gente jogar nesse mapa eu vou procurar outro mapa aqui não trava muito obrigado eu sei que a gente pode querer aqui mesmo galera lembrando você ta com dificuldade a gente ta vendo a fome ali ta essa armadura aqui simplesmente é louco gente é louco vamos lançar os crack to bugado os crack to bugado opa eu vi isso é eu já entrei ali já não to sabendo onde que eu saí tinha uma entrada aqui aqui é pra ter prata ah 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 ii acho que eu vou morrer não 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 sei onde vai que nascer perai ai meu deus Não posso morrer aqui Não ainda Ah, que droga Eu me perdi, eu acho Ui Eu acho que ferrou-se Não, 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 não Coloca um bloco Ah, mano Ah, mano Eu acho que eu não deveria ter feito isso Ah, peraí aqui Não, não empurra não Eu peguei, eu peguei Não, não peguei, queimou What? What? Então galera, esse foi o vídeo Não, 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 não Mais isso Esse foi o vídeo com eu bugadinho na lava Eu aqui Eu aqui com minha skin Deixa eu tirar essa armadura aqui Ixi, acabou a armadura Meu Deus do céu Eu tinha visto que tava com um quebravel senso Não sei Olha os droga Ó, me vejo um Ó, não me vejo um Então galera, tô aqui com minha skin de... Né... 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 Muito louca Como podem ver Eu tô usando uma roupa Aqui Tem a... Pra desgraça do negócio E tem minha skin Isso aí É isso aí Então galera Eu provavelmente não vou trazer mais vídeos desse mapa Porque esse mapa é bugado Não tem desgraça nenhuma e... Vou trazer outro Vou procurar outros mapas Sabe... Então é isso Pra... Ficar maneiro Eu vou morrer Tchau Você morreu Galera Eu fui